Olá! Alô! Tudo bem com você? Eu sou o Gabriel Dearo e este é o Operação Cinema. Esse mês de fevereiro tem filme no cinema pra todo mundo. Tem pra nerds, tem pra quem gosta de humor, tem aventura, tem fantasia, tem terror. Tem tudo, cara. Então bora ver 5 filmes que valem o ingresso nesse mês de fevereiro. Vamos começar com o filme mais esperado, Deadpool, o filme que tomou conta da internet. Ah, precisamos falar que o dólar está alto. Não, cara, não seja babaca. Vamos falar do Deadpool. E teve toda aquela história que o filme seria pra maiores de 18 anos, né, que esse filme foi banido da China. Aí chega no Brasil, 14 anos, classificação. Brasil é muito ruim, errou EBR. Sinopse rápida. Wade Wilson é o ex-militar e mercenário e descobre que tem câncer em estado terminal. Poxa, já começou triste, vou chorar aqui. Mas daí ele aceita fazer uma experiência muito doida e ganha poderes de cura e sua cara fica muito feia também. Depois ele usa uma calça vermelha apertada e faz piadinhas, muitas piadinhas. E vai em busca de vingança do homem que fez isso com ele. Esse mês também tem o filme que deu o Globo de Ouro de melhor ator ao Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio é tanto zoado que ele não ganha nada, né? Esse filme tem que ser muito bom pra ele ter ganhado um Globo de Ouro. Brincadeiras à parte, Leozinho é um ótimo ator e esse filme parece ser ótimo também. O Regresso. Sinopse rápida. Em 1822, Hulk Glass, nosso Leozinho, parte para o oeste americano pra ganhar dinheiro caçando animais. Mas certo dia um urso ataca ele. Daí ele fica seriamente ferido e foi abandonado pelo seu parceiro, que ainda rouba suas coisas. Olha que mancada. E depois de muitas dificuldades, Leozinho consegue sobreviver e inicia sua jornada em busca de vingança. Caramba, Feveru, eu só tenho filme de vingança. E esse mês tem um filme que eu tô esperando mais que Deadpool. Sério. Deuses do Egito. Vai ser tipo aquele Fúria de Titã, sabe? Só que com deuses egípcios. Eu não entendo nada de deuses egípcios, mas eu quero ver esse negócio. Eu gosto bastante desses filmes de aventura, fantasia, puxado pro lado da mitologia. Lá vai ter vários deuses brigando, vai ter uns bichos gigantes, muito doidos, enfim, a doideira vai ser grande. Sinopse rápida. Tudo era normal no Egito, até que Sete, o impiedoso deus das trevas, conquista o trono e coloca o Egito sobre as trevas. Um jovem ladrão, que teve a namoradinha raptada pelo deus das trevas, busca derrotar e destronar o imperador do mal. Com a ajuda do seu parceiro, o poderoso deus Horus. Olha, tem uma possibilidade desse filme ser muito ruim, sabe? Uns efeitos, mas eu quero assistir esse negócio, vamos ver, né? E pra quem curte comédia, tem um filme que eu achei bem interessante, tirando o atraso. Filme do Robert De Niro e do Zac Efron, que é lá do High School Musical. Não importa que filme ele faça, ele sempre vai ser o cara do High School Musical. Tipo o Terry Crews, ele sempre vai ser o pai do Chris. Sinopse rápida. Jason está prestes a se casar com a filha super controladora dos seus chefes, assim, pegando o caminho mais fácil pra se tornar sócio do chefe. No entanto, ele tem um vô doido, que juntos viajam pra praia e vão pra festas doidas, entram em brigas de bar e correm atrás de novinhas. O avô descolado quer aproveitar a vida ao máximo, incentivando o neto a fazer o mesmo, colocando o casamento em perigo. E pra quem gosta de filmes de terror, nesse mês temos O Boneco do Mal. Filme de terror sempre tem nome assim, né? O Boneco do Mal. A Casa do Mal. A Máquina de Lavar do Mal. E daí tem esse filme agora, e esse boneco é tipo o Crush da Annabelle. Sinopse rápida. Uma jovem americana aceita um trabalho como babá, mas quando chega na casa, descobre que um casal cuida de um boneco como se fosse o filho deles. Daí a mãe deixa umas regras pra ela, como alimentar o boneco, nunca deixá-lo sozinho e não cobrir o rosto dele. Várias regras. Mas ela pensa, ele é um boneco, pra que eu vou dar comida pra ele? Daí ela quebra as regras. E quebrando as regras, o boneco não fica feliz. E a vida da babá se torna um pesadelo. O Pesadelo da Babá. Seria um nome melhor do que Boneco do Mal. Bom, galera, esses foram os cinco filmes que a Operação Cinema te recomenda nesse mês de fevereiro. Lembrando que esses filmes indicados a gente espera que sejam filmes bons. Às vezes eles são ruins, não dá pra saber antes de assistir, né? E aí, qual filme você está mais ansioso pra assistir nesse mês de fevereiro? Comenta aí embaixo. O meu é Deuses do Egito. Embora eu não conheça nenhum deus do Egito. Bom, galera, se curtiu esse vídeo, já sabe, mete o dedo nesse like e se inscreva no canal também. Caso você ainda não seja inscrito, temos vídeo toda segunda e quinta, sete horas da noite. Então é isso, um abraço e tchau! Muita gente olha o Operação Cinema, um canal que em seis meses atingiu mais de 100 mil inscritos. E pensa que foi fácil. Não foi fácil, cara. Eu faço vídeos no YouTube a mais de quatro...